Todos caminhos trilham A noite inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Todos caminhos trilham pra gente se ver Todas trilhas caminham pra gente se achar Eu ligo no sentido de meia-verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Você passa, eu paro Você faz, eu falo Mas a gente no quarto sente o gosto bom Que o oposto tem Não sei, mas sinto uma força que embala tudo Falo por ouvir o mundo Tudo diferente de um jeito Bate Todos caminhos trilham pra gente se ver Todas trilhas caminham pra gente se achar Rio Eu ligo no sentido de meia-verdade Metade inteira chora de felicidade A qualquer distância o outro te alcança Erudito som de batidão De noite, céu de pé no chão Detalhe que o coração atenta Alay-a-la-ya Alay-a-la-ya Alay-ya Alay-a-la-ya Alay-ya Alay-ya Layala, palaya, palaya Palaya, maya Palaya, maya